Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincera, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje veremos aqui o que está acontecendo no Brasil em relação à economia que é a minha área. Está bagunçado, não está? O governo está tomando o rumo certo? Qual a minha opinião sobre tudo isso? Mas antes de eu começar, você já sabe. Se inscreva aqui na plataforma que você está assistindo a esse episódio e já me diga nos comentários. Você está satisfeito com os rumos da economia no Brasil? Sim ou não? Pois é galera, o que está acontecendo no Brasil no que tange à economia? Bom, o primeiro ponto é que o governo prometeu um déficit zero lá atrás, foi mudando de ideia. O Haddad tentou a manutenção desse déficit zero, não conseguiu. O Lula queimou a largada e falou que não conseguiria mesmo. E agora já se discute 0,5% do PIB. Então se estão discutindo 0,5%, de repente vai ficar entre 0,5% e 0,75%. De repente chegar 1, vai depender do crescimento, da arrecadação, desses novos impostos. Agora só ficar aumentando os impostos sem cortar do outro lado é complicado. Porque quando você dá déficit, o que acontece? A sua dívida vai subindo. E aí você não ganha o selinho que eu vou mostrar no final. Você não vai ganhar o selinho aí. Se você ficar gastando demais, vocês já vão entender. O governo está ampliando o funcionalismo. É a primeira vez em seis anos. Então quando a gente olha para o gráfico aqui, a gente vê uma queda ali. Depois do Sarney, o Collor, o FHC foi cortando a máquina pública. Depois o Lula subiu, a Dilma subiu. Aí o Temer começou a queda, o Biruliro também. E agora o Lula está subindo. Ah, Charlão, você é contra o Estado contratar para melhorar e tal? Cara, eu não tenho que ser contra nem a favor de nada. Só que no mundo de hoje, com a inteligência artificial, os computadores, sistemas, tudo funcionando muito bem. Será que o Estado não poderia ser mais eficiente? A gente tem visto aqui o tempo inteiro. Até as big techs demitindo, modificando, melhorando. Então o Estado vai continuar gastando e contratando? Aí tem que ficar aumentando os impostos só para pagar a folha. Mas a eficiência não melhora. Então a gente tem visto que o déficit vai aumentar, a folha vai aumentar. Lá na Argentina, por exemplo, o Milley está fazendo o inverso. Não está renovando o contrato de alguns funcionários públicos. Lá é diferente. A Grécia acertou isso, depois voltou a crescer. O Lula disse que quem vive de dividendo não paga imposto. Isso aqui, você tem que fazer o vínculo com o que eu acabei de falar. Se de um lado o governo está gastando muito e contratando, do outro ele precisa aumentar a arrecadação. E aí, obviamente, o Lula vai pressionar para aumentar os impostos. Porque ele também tem que gastar na nova política industrial. Ah, vai ser só dinheiro de banco, não vai ter dinheiro público. Balela. Claro que vai ter, em algum momento vai ter. O governo precisa de dinheiro para incentivar a economia nos moldes que ele quer. Se eu fosse presidente, eu não ia gastar o dinheiro do Estado para investir em indústria nacional. A não ser que fosse uma indústria estratégica como a de chips. Os Estados Unidos estão investindo. Se a Taiwan Semicondutores quisesse vir para o Brasil, meu irmão, tu tinha que dar o terreno, o cafezinho, montar a fábrica para os caras. Ia gerar empregos, exportações e tal. Mas não é o caso aqui. Nós já vimos isso no passado. A Dilma tentou fazer essa nova matriz econômica. O Brasil quebrou. A gente vai tentar de novo? Então, não é aqui a discussão se eu gosto ou não do governo. O que eu estou tentando mostrar é que o caminho adotado é o de aumentar despesas com funcionários, com planos e tal. Só que do outro lado, a população não aguenta mais pagar os impostos. Então, para você gastar aqui, você vai ter que aumentar os impostos. O pessoal não aguenta mais. Ano passado, a arrecadação caiu em relação a 2022. Tem motivo. Foi preso as commodities. Isso tudo eu entendi. Eu não vou ficar também falando mal do governo, só porque eu não gosto. Tem que falar o que é verdade. Então, a arrecadação caiu tem a ver, sim, com commodity. A gente sabe que a inflação está caindo e, se a inflação está caindo, juros podem cair. Taxa Selic, a gente precisa que a Selic caia. Já deve cair essa semana, mas a gente precisa que ela caia de forma mais rápida. Só que, enquanto a dívida continuar numa trajetória de alta, fica difícil você derrubar a Selic de forma mais rápida ou o Brasil ganhar o tal do selo que eu falei. Se a dívida continuar subindo, e eu acho que a tendência é essa, e tem muita gente que acha que está ok, ah, não, está ok, gastar, 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 isso não gera problema nenhum. Aí fica difícil você derrubar a Selic. Então, a dívida pública do Brasil deve chegar a 80% do PIB em 2024. Eu sei o que você está pensando. Ah, mas o Japão, a Suíça, o não sei quem, os caras têm uma dívida enorme, principalmente o Japão. Então, tudo bem, mas a taxa lá não é 10% ao ano, não é 12% ao ano. Então, a nossa dívida destrói também o que está ao redor. O governo com uma dívida alta, só o juro, só o serviço dessa dívida já consome um caminhão de dinheiro. Por isso que eu disse, esquece. Se você gosta ou não gosta do Lula, do Bolsonaro, do Temer, da Dilma, do Padre Kelmo, não interessa. Você tem que pensar o seguinte, nesse momento, o Brasil gastar demais, contratar mais gente, continuar ineficiente, nesse momento, isso só afasta a gente deste selo aqui. Vocês pensaram besteira do selo, né? Esse selo aqui, o famoso grau de investimento. Então, a FIT já disse que no curto prazo, nós não ganharemos o grau de investimento. Por quê? Porque o juro é caro, o governo gasta demais, vai dar déficit. Se a gente estivesse conseguindo equilibrar as contas, descendo o juro, melhorando o comércio internacional, abrindo a nossa economia, os outros países estavam ferrados. Porque o Brasil tem agro, o Brasil tem uma população que ainda está crescendo, já tem país aí que está em declínio, e a gente vai entrar daqui a pouco. A população está envelhecendo, antes da gente ficar rico. Tem petróleo, tem minério, tem tudo no Brasil. Tudo que se planta, nasce. Os portugueses viram isso assim que eles chegaram aqui. Por que a gente não vai para frente? Por isso. Porque a turma entra aqui, não quer ser eficiente. Quer gastar o dinheiro que tem e ficar arrecadando mais. Ah, e se você fosse o ministro ou o presidente? Eu cortaria despesas, ou no mínimo, não deixaria que elas começassem a subir mais. para poder derrubar a Selic, juros baixos, sei lá, 5%, 6%. Menos que isso vai ser difícil a gente ter. Principalmente com os Estados Unidos com juros altos. Mas se a economia do Brasil estivesse redonda e as despesas caindo, cara, 7% dava para colocar. Mas agora não dá. Então, na minha opinião, o que está acontecendo com a economia do Brasil? O governo está errando em aumentar os gastos ao invés de reduzir para poder reduzir a Selic e ganhar o grau do investimento. Esse é o meu veredito, mas eu quero a opinião de você. Então, antes de ir embora, já sabe. Se inscreva aqui na plataforma que eu estou gravando esse episódio e me diga nos comentários. Você acha que o Brasil está no caminho certo? Você acha isso? Me diga aí. Sim ou não é isso? Te vejo no próximo episódio.